Vezão fez o que eu comprei hoje, uma Airsoft elétrica Pra galera que não conhece, eu já comprei umas 3 Airsoft já E consegui levar pro Brasil de boa Inclusive, a primeira parou na alfândega, deu de boa Pega a visão da Airsoft elétrica, véi Deixa eu ver se dá pra tirar aqui pra galera ver Tá, vamos abrir aqui pra faca Ai, caralho Todo mundo dormindo, eu tô editando o vídeo ainda Pega a visão Vou mandar abrir um corte bem Vamos ver se abriu Vou abrir um corte bem, tranquilo, não leva aqui Caralho, bicho é pesado, hein Caralho, véio E aí, mano E aí, caralho Caralho Não dá pra tirar não Caralho, é pesado aqui, véi Vamos ver como é que atira aqui Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love Store A balada Cheguei com minha regata A balada Ó, galera, ela é a bateria E eu deixei carregando aqui, véi Tô amanhã Eu mostro ela pra vocês, véi Ela tá carregando Pega a visão do que eu comprei Foi um Apple Watch Vamos ver Como é que vem a caixa aqui Vou abrir pra vocês verem Ó o ventinho, véi Cabrinho do caralho aqui em Miami, véi Pega a visão da minha caixinha Caralho, ó Tá, pega Ó, ó, ó Olha Apple Watch Welcome Como é que tem carregador aqui, né Ah, tem o carregadorzinho dele, ó Que da hora Ó Opa Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui E vamos configurar O nosso Apple Watch Agora ele tá configurando com o celular, véi Já emparelhou E com o celular mesmo Ele já reconhece, véi E aí, galera, ó Já configurei meu Apple Watch Vou finalizar o vídeo Tô cansado pra caralho Vou dormir Dois e meia da manhã Mas espero acordar cedo Partiu Eu vou Sexta-feira Fazer um card de jejum E é nóis, galera Tamo junto Fidelizando like Tem tudo Tem like Valeu Fui Olha a caixa que chegou pra mim Veio diretamente de Miami Beach Veio... Não tem a marca aqui Não sei saber de quem veio, mas A caixa que veio pra nós, véi Olha que chegou pra nós aqui Que isso, véi Vens Vens Esse da Dragon, véi Agora as veias vão dilatar, véi Tem sabor isso? Fruit Punch Ele é um pré-treino com vaso dilatador Que sabor que é esse? Fruit Punch O que que veio pra nós, véi Tapega Trapezeiro agora vai vir Sor Apple Tapega Trapezeiro agora vem Eita Pega, felas Vídeo novo silenciano Vamos fazer o experimento desse Pré-treino com vaso dilatador Vídeo novo silenciano Tem Toguro, tem like Tem essa parada louca Sinistra diretamente da gringa Tem like Valeu, felas Visão, felas Eu tô com a beijo de comprar Mano, você é louco Sou muito fã dessa série Dom Konger 4 Muito foda, véi Comprei lançamento aqui Lançou hoje Eu já comprei Olha, que legalizão Obrigado, mano Eu vou fazer um bom trabalho Você não quer ir para trás ou não? Não Ah, sim, sim Vou ir para trás Estou no GameStop aqui Relógio famosa aqui nos Estados Unidos E Dom Konger tá na mão Mano, vim treinar aqui na Academia Crunch 35 dólares a diária, véi Falei, porra, mano Sei lá, não sei se aqui é perto da praia aqui Vou tentar andar mais um quilômetro ali Em outra academia, véi Aquela academia, eu desculpe, a gente tava indo É 10 dólares, né? Mas é longe pra mim, ó Vou pagar o Uber aqui Eu fui porque tava com os moleque, né? E eles estavam de carro E de Uber até lá não vale a pena Então eu vou andar mais uns quilômetros aqui Um quilômetro e pouquinho Aproveitar Fazer uma caminhada Porra, mano Vai pagar 35 dólares o dia, véi Pesado Vamos ver se é outro Pelo menos vintão, vai Pô, mas 35 é pesado Do Zuga aqui Se os caras só me deixam gordo, véi Pega a visão que ele tem, ó Um leite condensado pequenininho, véi Quanto custa isso aqui? Você nem manja, né, pai? Mano, o que que é isso, véi? Nós vamos meter o shape call Sucrilhos, óleo Lembrando que é uma semana de férias, véi Uma semana que eu vou falar pra vocês Se eu fiz alguma refeição boa Tô mentindo Mas tô feliz Pra caralho Era Seriar a cabeça Não me endoidar Voltando pro Brasil Foco Segunda-feira já tô no foco E tamo indo Tamo indo Focado Novidades por aí Vamos subir de novo Comendo um leite condensado Pequenininho, véi Com frutas Isso aí, galera Fiz quase nada hoje Eu dormi o dia inteiro Hoje eu andei Mano, juro pra você Uns 10 quilômetros aí Fiquei rodando pela Por Miami, né Acabei de tomar um banho Patifaria Eu tô me sentindo bonito hoje Vamos lá, vai Tamiza de Forrózeiro, manja Quem faz forró Agora nós vamos dar uns giros Só vai Tá bonito Coloquei o cabelo pro lado Pra ajudar a te chavar, né Normalmente eu ponho pro outro Acho que assim Eu vou deixar por esse lado hoje Olha o sorriso, moleque Olha o sorriso A necessidade tá durando pouco Semana que vem já volto pra rotina Já volto pra loucura Dieta, treino, cardio Olha o All Star, pai Olha o Relojão Começa com um produto de bruxo Só vai Que partiu Galera, pega a visão Tô dormindo na casa do Zug, né O Zug montou um bar Um restaurante aqui Bar da Vila, né E tamo aqui Vemo aqui prestigiar o ambiente dele Bem legal, velho Toca pra caralho É um ambiente mais Tem mais brazucas Tem mais Tem até uns americanos aqui, mas Pega a visão, Fel E aí, pai Só de boa, trampando aí A galera reconhecendo nós aí E aí, mãe Como que é a história daqui Bar da Vila, como que é o nome? Bar da Vila Aqui em Miami, downtown É um bar brasileiro Que eu sou dono E tem meu sócio lá Da meu Luiz E, meu Fica numa localização bem legal aqui Que é numa vilazinha aqui Tem vários restaurantes juntos Depois mostra aí fora aí E, meu Tentando aí Batalhando como você anda certa Tá dando certo aí, meu A galera tá curtindo aí A gente tem o queijo aí também Que eu mostro Queijo famoso aí É Qual que é a ideia do queijo aí? É bom, precisa experimentar Aí você fala Vamos experimentar, né Porra, cara E quem teve a ideia do queijo? Deu, devia ir à internet aí Sério não? É Caralho, internet Serve pra alguma coisa, né Mas, meu Ninguém tem aqui em Miami A gente foi pra beber Não, foi pra beber A gente foi pra caralho Tô vendo um frangão ali, ó Dá pra comer alguma coisa aí? Dá, dá Vamos comer, experimentar Vamos experimentar aí Alguma coisinha Aqui, ó Olha o queijo aí, ó Aí Dá uma Vem com o mundial A gente olha o queijo em cima Bem brazuca, assim, né E é pro que vem aí? Brasileiro, tudo? De tudo Eu vi uns caras falando em inglês ali Acho que tem de tudo, né De tudo Mas metade brasileiro Metade gringo É só Isso aí, felaz Vamos experimentar a parada aí Quem vai fazer o queijo? Ó, o cara tá no trabalho E o que que é isso aí? Pra guardar figurinha? É, figurinha repetida Caralho É que não tem ponto de encontro, não Patrojado? Tem, eu faço aqui Eu faço aqui os pontos de encontro Caralho, até Mas acho que o óbito do Brasil É capa dura também, porra E quanto custa um pacotinho de figurinha? Um dólar E vem quanto? Cinco? Cinco Um dólar vai ficar caralho, hein A figurinha que falta repetida aqui, ó A figurinha que falta completar Falta pra caralho Calma A parte mais da área é isso aqui, ó Ó Não tem no Brasil Acho que é a mesma coisa, velho Será? Eu acho Eu não manjo muito A última figurinha que eu colecionei foi 98 Aqui, ó É o contrário? Da Argentina Você colocou o contrário? Tem que colocar Colocada, zica Caralho, os caras é zica Eu sei se o Brasil é foda, velho Olha lá Mas aí eu fui empolgado aqui, ó E colei mais um aqui Porra, aí errou, coitado do cara Mas tá quase completo já, ó Porra, um dólar é caro, eu acho, hein Vai ser o quê? Cinco de centavos? Eu não sei qual que é no Brasil Acho que lá é dois reais Dois reais Legal pra caralho Capadura Eu tenho o Copa Mole aqui, ó Ah, tem outro também? Ah, o Copa Mole Aqui é o estoquezinho do restaurante Mano, vou falar pra você que eu tô com fome, velho Hoje eles vão... Vamos pedir já Arroz com frango lá Tem lá O circo tá cheio ali, né, mano? Vai demorar um pouco, né, mano? Vamos lá Arroz com frango, né? E aquele pequeijo ali, né? Demorou Pastelzinho tradicional, aí Qual do Brasil? Vem, experimenta aí Tá quente, não? Tá, um pouquinho Tô esperando o meu arroz com frango ali, ó Tá vindo? Calma, vai bem Mar da Vila, aí, ó Chegou aí, tem até feijãozinho, ó Frango grelhado Queijinho na mão Caraca, queijinho O que é isso aqui, pai? Frango com mandioca Mandioquinha E isso aí, o famoso aqui? Certo Pera aí que eu vou gravar pro canal aqui Pera aí Vai por isso também Grava aqui, pai E aí, galera Esse é o famoso queijo Tamo gravando pro canal também Olha lá Pega a visão Caraca, filhado Olha Esse é o famoso É, marca a barba dele Essa galera Essa galera vem pedindo sempre aí Dora, o queijo é como chefe Mas aqui também tá bom Vamos ver E a mulherada, a despedida de solteiro, pai? A despedida de solteiro ainda não, meu bardo Não, eu também não quero não, pô Acabei de comer pra caralho Bem mais tarde Vamos lá, a mulherada A despedida de solteiro O Zugi fazendo Paradeira Acabei de comer, véi Não vou beber não Agora não, agora não Vai, vai, só segura Pera aí Só segura O cara quer me beberar mesmo Hoje eu só quero Minha missão é chegar vivo em casa, véi Esse cara é o rei de O rei de Miami, véi Montou um bar agora Minha missão hoje é chegar vivo em casa, viu, véi Última vez você me deixou Total e crazy, véi Vai dar certo Agora a gente tá indo em áudio, agora Vamos numa Um apartamento do amigo meu Tá fazendo uma festinha lá na casa dele Festinha, o vizinho não liga da bagunça não A gente vai tomar uns drinks lá Depois vamos pra balada aqui perto É balada de Barazuca hoje? É, noite brasileira Uma balada Carai, mãe, é mais bonito a noite também, né Tamo indo a pé Saímos no bar do Zugi aqui Bar da Vila Agora tamo indo a casa do brother dele Esse é pé aí, não? É aqui, respeite A vista do bagulho aqui, véi Pega a visão Caralho Os caras fazendo churrasco aqui, ó Ó a bagunça no apartamento Os caras... Os vizinhos não embaçam não, pai? Embaçam? Os vizinhos não embaçam não? Ia falar agora com barulho? Embaça demais, pai Pô, também é uma festa dessa aí, ó Não pode ser um barulho no corredor Corredor, bagulha Mas é Brasil, né, pai? Tendo que... Mano, cobre Uma brisa aqui, mano O Pato A casa que é especializada E o meu queijo lá Aqui é o Pato Esse chinês aí também Ele tá bravo que a gente tá gravando, ó Nada, eles gostam Ele até fechou o bagulho ali, ó É, vitrine Pô, e se essa pessoa for um cachorro, mano? Que cachorro, mano? O chinês gosta dessas paradas aí, né? É, tu suquepato E o sabor disso? Eu comi já Meio que é um frango com... Peru, assim E a balada é dentro do restaurante? A balada é aqui, é É pro andar de cima Olha o chinesinho lá Que raia lá Chegamos, pei! O cara chega na garrafa, papai Galera, hoje o rolezinho foi mais tranquilo, né? Foi uma baladinha do amigo do Zug aí Baladinha brasileira A gente ficou um pouquinho lá Nem quebramos tudo Só quebrando pouca coisa, né? Tá vendo? Aproveitar amanhã Aproveitar amanhã, né? Amanhã a gente vai fazer uma sessão de fotos na praia Vamos dar um giro Você tá quanto tempo aqui a galera fica perguntando, velho? Doze anos já, mano Doze anos Já passou desde... Alei aqui já, mano Fiz já bastante coisa já Trabalhei... Conta um pouco aí a história aí Conta um pouco aí Pra me abarar Como que eu vim parar aqui, né, mano? Galera... A galera é o sonho de todo brasileiro, né? Acho que até o sonho meu aí É aquele sonho aqui Ninguém tem coragem, né? De largar tudo e vir pros Estados Unidos Você largou e veio? Eu vim, eu vim aqui Eu sempre quis vir pra cá, mano Pra aprender inglês, tudo Vim pra cá Vim com 21 anos de idade Cheguei aqui Vim pra estudar inglês Só lutar pra ficar um tempinho E eu lembro que no começo Na primeira... No primeiro mês aqui Eu consegui um trampo já Consegui um trampo Fala a história da câmera, pô Que você contou pra mim Então, então Aí consegui um... Aí consegui um trampo Tipo... Fazendo... Entregando pizza Entregando pizza no restaurante E... E eu lembro, meu Que meu sonho Quando eu tinha 21 anos de idade Há 12 anos atrás Era ter um... Um laptop Uma câmera, tal Esses bagulhos Que tipo... Eu não tinha, né? Era mó caro na época E eu lembro que, meu Em quatro meses Eu consegui juntar dinheiro Consegui ter todas essas paradas já Já tive um laptop Uma Cybershot Uma... Um carro Um carrinho simplesinho Aí eu falei Putz, mano Consegui tudo aqui Em quatro meses Vou começar a batalhar aqui Trabalhar, tudo Aí eu trabalhei pra caralho aqui, mano No começo Foi legal também, ó Ok Que legal, mano Foi foda aí Fiquei... Tô aqui há 12 anos Fiquei sete anos aí Se os documentaram Quando você tá ilegal Se você levar em quadro da polícia Não dá nada? É, tipo... Você pode fazer merda, né? Loucura? Dirigir bêbado Essas coisas Sempre essas merda Aí não dá Mas sempre foi devagar Sempre fui pianinho Aqui, nunca fiz nada de errado Foi tranquilo Agora, graças a Deus Minha situação tá legalizada Botou o bar Casou, teve filho Pô, sua mãe não pesa na minha não, velho Deixa o maior bagunça lá, mano Era de boa, era de boa Tá tranquilo Mas rala aí O começo que foi foda, mano Pensei em desistir Tudo Ainda mais que não tava ilegal Tudo E a família também, né? Não podia sair daqui Tudo Foi foda o começo Foi foda Mas sempre, meu Trabalhei pra caralho Sempre juntei dinheiro Eu lembro que no começo eu não Tipo, se eu ligasse pra minha mãe Quando eu falasse coisa ruim Ela ia falar pra me voltar na hora, né? Você falou que tá bom Só dando notícia boa Eu dava As notícias ruins não dava Você fala que tava tudo bem Foi foda O começo pra trabalho Essas coisas Além, eu estacionei muito carro também Trabalhei de Wallet Park Trabalhei Visto bastante coisa aqui, mano Falei Agora tá vivendo aí Agora é um viciado em compra no eBay, velho Você faz quantas compras no eBay por dia? Mano, no eBay aqui é foda, velho eBay, Amazon Todo dia é uma compra nova É isso aí, mano Tem que ralar Hoje a gente tá no sushi aqui É caro? Como que é? Sim, é isso aí Vou pedir Vou pedir Vou pedir Vou pedir Sem ver nada que ele tá pedindo aqui Mas beleza Vamos pedir Mano, o japa aqui é tudo estranho, velho Que que é isso aí que você tá comendo? Aldo E esse troço aqui? Feijão? Tipo feijão É bom isso? É você não come a casca Você morde O japa é do Brasil, velho Mete uns temaki com sei lá o que Dizendo aqui E aí T오 Tantos Tchau 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 Obrigado.